Quer jogar Bad Wars no servidor HILUX, mas não sabe como? Então fica comigo até o final do vídeo e já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui os meus tutoriais são sem enrolação. Empolgando! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Grildo e galera, pra começar eu estou aqui com o meu Minecraft aberto, tá? Tanto faz se você usa o Minecraft original ou o Minecraft IT Launcher, vai funcionar da mesma maneira, mas fica até o final do vídeo pra entender que no final tem uma diferençazinha pra poder funcionar. Então eu vou clicar aqui em Multijogador e eu já tenho o servidor aqui do HILUX, tá? Mas eu vou apagar ele pra poder mostrar pra vocês. Esse aqui é o servidor do Red Sky, se você quer saber como entra no Red Sky, vou deixar o card aí em cima, é só clicar. Vamos fazer o seguinte galera, vocês vão clicar aqui em Adicionar Servidor e aqui vocês vão colocar o nome que vocês quiserem, eu vou colocar aqui Servidor HILUX, só pra poder diferenciar. E no endereço do servidor vocês vão escrever HILUX.NET E aí vocês dão um concluído. E pronto, vai abrir o servidor aqui do HILUX agora pra vocês. Então é só vocês clicarem nessa setinha. E voilá, estamos no servidor. E agora ele vai rodar um antibotezinho, beleza? Carregou. E aqui é só pra ver se você não há um bot. Ele fala aqui ó, clica no pinguim, você vai procurar o que é um pinguim. Rapaz, o que é um pinguim aqui? Eu acho que é isso aqui ó. Clica no pinguim, beleza? Captcha, foi realizado com sucesso. E é agora que vai diferenciar se você usa o Minecraft original ou se você usa o Minecraft pirata, tá? Então vamos supor que eu estou usando o Minecraft original. Eu vou ter que clicar aqui ó, esse é pro original e esse aqui é pro Minecraft pirata, Telauncher ou Xginima, tá? Então eu vou clicar aqui no original porque eu estou usando o original e pimba. Quando eu clico vai aparecer essa mensagem aqui ó, por favor, entre através do ip original.hylax.net. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos colocar este ip no lugar do hylax.net. Então, voltar a lista de servidores e aqui eu vou adicionar um outro servidor. E aqui eu vou colocar nome servidor original de hylax. E aqui eu vou colocar original.hylax.net e vou dar um concluído. E nesse aqui ó, nesse servidor que eu tinha clicado antes, eu vou editar e aqui eu vou colocar servidor, sei lá, Telauncher.hylax. Só pra poder diferenciar. E você vai dar um concluído aqui. Então, estou no servidor original, vou clicar aqui. E pronto, aqui ele vai dar uma pequena introdução pra você. Atenção jogador, leia atentamente nossos tramas de uso, blá blá, essas coisas de sempre, tá? E agora é só vocês desfrutarem do servidor e se divertir, tá? Agora eu vou entrar no Telauncher pra vocês entenderem como que funciona também. Pronto, estou no Minecraft original, vou clicar aqui em multijogador. E aqui ele vai carregar pra mim todos os servidores que eu já carreguei no outro, tá? Lembrando que o servidor Telauncher, Oxiginima, o Minecraft pirata, ele vai estar aqui ó, vou colocar e editar pra vocês verem. Vocês vão ter que colocar hylax.net e o servidor original, vocês vão ter que colocar original.hylax.net, tá? Então como eu estou no Telauncher agora, eu vou nesse servidor que é hylax.net. Clico aqui. Ele vai abrir agora na telinha pra eu ver se não sou um bot. Então ele pede pra eu clicar na galinha. O que é uma galinha aqui? É nessa carinha aqui. Clico nela, automaticamente ele já habilita pra mim. Agora presta atenção galera, se é a primeira vez que vocês entram no hylax, vocês vão ter que se registrar. E o próprio jogo está falando aqui pra vocês ó, utilize barra registrar senha senha, tá? Me deu um tempo aqui, como eu fiquei explicando eu perdi esse tempo e eu vou deslogar automaticamente. Pronto, não tem problema, é só eu entrar novamente aqui e pronto. Vou clicar no sapo, ele está pedindo pra eu clicar no sapo, eu clico no sapo. E agora eu tenho 30 segundos pra me registrar. Então eu vou apertar enter, quer dizer, eu vou apertar T e eu vou colocar barra registrar e eu vou escrever a minha senha. Sei lá, 1, 2, 3, 4, espaço, vou repetir a senha 1, 2, 3, 4, tá? Não esqueça dessa senha, tá bom? Essa senha é considerada fácil para sua segurança, digite uma nova senha mais segura, tá? Tá bom, eu vou registrar uma senha mais segura. Foi só pra exemplo, cara. Vamos voltar de novo, né? Clica na raposa. Eu vou registrar aqui, ó, barra registrar e eu vou colocar a minha senha duas vezes, só que eu não vou mostrar pra vocês. E aperto enter e automaticamente você está registrado agora, tá? Então, ó, eu vou dar um concluído aqui. Eu vou apertar T e vocês vão ver aqui o seguinte, ó. Ah, ó galera, outra coisa que eu esqueci de falar. Erro, você optou por negar os termos do servidor e está impedido de jogar. Você pode alterar sua resposta clicando aqui. Então você vai clicar aqui, vai aparecer esse livrinho aqui. Vocês vão clicar na setinha até chegar lá no final e vocês vão clicar em aceitar. Clicando em aceitar, pronto, você aceitou os termos, tá? E outra coisa também, ó, vocês vão ver aqui, ó, e-mail. Proteja sua conta e tenha mais funcionalidades adicionando um e-mail à sua conta. Utilize barra e-mail e entre parênteses o seu e-mail. Então, eu vou colocar aqui e-mail. Vou apertar espaço e aí eu vou escrever o meu e-mail. Sei lá, grildor.gmail.com. Beleza? Esse seria o meu e-mail e aí eu daria enter, tá? Pronto, eu cadastrei o meu e-mail, galera. E eles vão mandar essa mensagenzinha aqui pra mim, ó. O e-mail de confirmação foi enviado para o teu e-mail. Você tem 20 minutos para confirmar o e-mail. Observação, verifique todas as suas caixas de e-mail como spam e afins. Então a gente vai lá na nossa caixa de e-mail. E vai ter aqui, ó, o nosso queridinho Hilex. Beleza? Então eu vou clicar aqui no meu e-mail. E aqui, ó, olá, foi solicitado a confirmação de e-mail. Foi você? Se não for, desconsiderar esse e-mail. Se foi eu, eu vou clicar aqui em confirmar e-mail. E vai aparecer isso aqui pra mim, ó, e-mail atualizado com sucesso. E aí você pode fechar tudo isso aqui e você pode desconectar, tá? E agora, ainda no T-Launcher, eu vou clicar aqui em servidor. Vou abrir ele. E agora, como eu já entrei e eu já me registrei, eu não preciso botar mais barra registrar, tá? Então você vai fazer o mesmo procedimento até o seguinte, ó. Clica no sapo, cliquei no sapo. E agora, ó, utilize logar, porque eu já estou registrado. Então, aperta T, barra, logar e a senha que você se registrou da outra vez. Logado com sucesso, pimba, e é isso aí. Estamos jogando agora o servidor Hilux. Dizem ser o melhor servidor de Bad Wars do Minecraft. Como prometido, foi sem enrolação, então já deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de mais tutoriais e gameplays de Minecraft. Valeu, galera, e fui!